Fala pessoal, eu sou o Luciano Souza e esse é mais um vídeo do canal Quintal Produtivo. Pessoal, olha aí as galinhas como já está no lugar novo, ó. Novo ambiente para as aves. Fiz uma cama aqui de areia, areia de rio, certo pessoal? E olha a felicidade das aves aí, ó. Ficaram até mais bonitas, pessoal, aqui nesse ambiente. Abri ali a telha para... Está entrando um solzinho para elas também se esquentarem aí. Tomar o banho do sol delas aí, certo pessoal? E também para o ar circular. Não porque aqui seja quente, porque a frente é toda aberta, eu vou mostrar aí para vocês. Ainda não está terminado não. Eu vou passar uma pintura de cal mesmo nas paredes, certo? As aves ainda estão aqui. Olha aí a gaiola das aves. Só que é suspensa. E eu gostei, eu acho que eu estou pensando até em deixar aqui mesmo. Só vou reformar, deixar um pouquinho mais alto, certo pessoal? Ali embaixo talvez eu coloque o meio das galinhas, não sei. Essa paredinha que vocês estão vendo aí, ó. Iniciada. É que eu ia fazer uma separação para a parte dos pintinhos, mas desisti, pessoal. Vou até retirar. É só três blocos vinhos ali. Eu vou retirar para ficar aí todo aberto o ambiente para elas aí, certo? Sem essa paredinha aí. E o que eu vou fazer? Não vou estar colocando pintinhos aqui porque dá muito problema, pessoal. Por quê? Porque as galinhas grandes batem nos pintinhos, ferem e podem até matar. Então, o que eu vou fazer? Quando eu vender essas aqui, eu vou estar colocando todos da mesma idade, certo pessoal? Por isso que eu criei esse ambiente. E eu vou estar fazendo esse manejo. Quando essa daqui sair, eu compro um lote, todos de uma idade só, certo pessoal? Então, não vou necessitar dessa parte de pintinhos que era ali nesse cantinho aqui, ó. Que eu ia fazer, certo? Então, já desisti. O meu espaço não é grande. O meu quintal é pequeno. Mas dá para eu criar aqui umas 20 cabeças de galinha, certo pessoal? Então, é isso aí. Eu vou mostrar aqui como eu fiz. Tem essa parte aqui que é a parte da terra, da areia. Eu passei aqui essa parede e separei a parte da água. Por quê? Porque lá do outro lado, quando molhava a cama, ah, meu Deus, ficava muito fedido, certo pessoal? E aqui não. Aqui, quando molhar, não tem problema. Porque ficou essa parte de cimento. Como vocês podem ver aí. Então, a água vai cair aí, aqui derramar, né? E vai correr para fora, que é tudo também cimento. Não vai ter problema nenhum, ó. E aqui a frente é toda aberta. Eu estou para colocar aqui uma tela, para não estar entrando aqueles ratinhos, certo? Mas, por enquanto, ainda está assim aberto. Mas eu vou estar fechando de tela, essa tela pequena. Que também, se o ratinho for pequeno demais, não empata não. Eles ainda conseguem entrar, certo pessoal? Então, aquela tela, que é essa aí que vocês estão vendo aí no viveiro, ela não impede a entrada de ratinhos pequenos. Então, tem que estar colocando armadilhas, ou aquelas vizcazinhas, que eu não gosto de colocar as vizcazinhas, não. Eu coloco mais armadilhas, certo pessoal? Então, é isso aí. Para vocês verem aí o novo espaço, as galinhas estão bem felizes aí. Essas frangas ainda não estão pondo, certo? Teve um até que iniciou, acredito que é essa maiorzinha aí. Essa dela já está virando. Então, acho que foi ela. Colocou dois ovinhos. E depois não colocou mais não ainda. Está certo pessoal? Então, eu vou mostrar aqui a parte de fora, para vocês verem aí como ficou legal o ambiente. Ainda tenho ali os dois pintinhos, que era três, mas o outro se machucou e morreu. Está ali em cima. No viveiro também improvisado, que eu vou reformar. Aí, aí. O problema que eu falo é esse aí. Aqueles ali são bem novos. Eu não posso misturar, porque se eu misturar com essas mais velhas aí, eles vão ferir ele até matar. Então, não dá certo. E aí gera um problema grande pessoal. Por quê? Porque fica um, no caso ali, dois em cima, sem poder ter muito espaço, como o meu espaço aqui é pequeno. E esses outros aqui não é espaço de sobra, né? Ou seja, tem aqui cinco com espaço de sobra. E esses dois ali, nesse ambiente pequeno. Então, é isso aí que eu vou fazer. Quando eu retirar esses aqui, eu só vou querer agora quando o lote com a idade só. Certo pessoal? Olha, já está todo sabugado ali o galo, de tomar banho de areia, né? Ele brilha muito pessoal, mas a areia está um pouco molhada, que é aquela areia de rio. E até por isso também eu abri a telha, mas todo dia eu abro. Mesmo no outro espaço eu abri a telha para eles tomarem banho de sol, certo? E ele se sacudiu tanto na areia que está todo bungado, porque a areia ainda está um pouco úmida. Certo pessoal? Agora aqui, ó. O ambiente limpo. E sequinho. Vai ser sequinho sempre, porque a água está fora, como vocês viram aqui, ó. Vou mostrar aqui de fora para vocês verem. Olha aí pessoal. A parte de fora. Essa aqui é a parte do bebedouro. Mostrado aqui. Tem essa divisão para a areia não passar para cá, né? E essa parte de cimento aí, ó. Que a água que cair, ela não tem problema nenhum. Vai cair no cimento, não vai ficar aquele ambiente fedido, certo? Então é isso aí pessoal. Estou fazendo aqui umas artes com cimento, mas mesmo assim não vou deixar de mostrar aqui a criação não, certo? Tanto de galinha como de periquito. Teve uma seguidora aí que me pediu para mostrar como é que faz aquele comedouro de cano PVC de 150 milímetros. E eu quero falar aí para ela no vídeo, que eu não esqueci ainda não, só está faltando tempo, mas eu vou fazer o passo a passo aí, que eu fiz o comedouro, mas não mostrei como é que faz, né? Eu não fiz vídeo. E eu vou fazer o vídeo aí, para vocês verem aí, um comedouro muito bom, muito fácil de fazer, e barato também, certo pessoal? Então, quero dizer aí para essa seguidora que aguarde. Também tem outra que me pediu para eu fazer o vaso de cimento, de placa 3D cimentícia, e eu vou estar mostrando aí também, certo? Então, fiquem atentos aí aos novos vídeos, que eu vou estar mostrando tudo isso aí. Não esqueça não, está faltando só um tempinho pessoal, certo? Que eu já tinha algumas coisas aqui já em andamento. Então, estou soltando agora, mas não esqueci não. Então, é isso aí pessoal. A criação está de casa nova, os periquitos ainda estão na casinha antiga, ainda não reformei não, justamente porque tem outras coisas que já estavam na frente para fazer, mas em breve também vai estar de casa nova os periquitos, mas eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, só que suspenso, né? Ainda não é certeza não, mas talvez sim. Então, como eu ia dizendo, o vídeo de hoje é esse aí, se vocês gostaram aí, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para estar nos ajudando. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tchau pessoal, valeu! Tchau, tchau.